O ex-presidiário Tadeu de Souza Carvalho foi executado nesta noite de terça-feira no Bloco AB do Conjunto Torquato Neto, na zona sul de Teresina. Foi morto a tiros e facadas. Os vizinhos ainda estão assustados com o assassinato e falam que não viram quem praticou o crime. A gente não ouviu nada. Você conheceu esse rapaz? Não. Essa vítima? Não. Foi uns cinco tiros, facadas também. Ele tentou se defender, mas surgiram a pé. A pé mesmo? A pé. Essas imagens foram produzidas pela TV Meio Norte logo depois que a população chamou a polícia. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.